Tem uma galera que até hoje tem ranço com o Tom King, é impressionante, tem esse meme, tem o meu amigo Thiago, ele fez esse meme que eu achei muito bom, porque gente, já passou, sabe, são 4 anos desde que o Batman do Tom King acabou, e ainda assim tem uma galera que, ah, lá vem o Tom King, o cara que escreveu heróis em crise, que eu concordo que é terrível, né, destruiu lá o legado da DC, o Batman dele, ele tem arcos bons, mas no geral a história é ruim, sabe, se tu pegar as 80 e poucas edições, ele não conseguiu, Mas o contraponto que eu quero trazer nesse vídeo é que nesse meio tempo, o Tom King fez algumas coisas bem legais, quer dizer, absurdamente legais, Estranhas Aventuras é um exemplo, quadrinho que concorreu ao Prêmio Yugo de Ficção Científica, então, sabe, não é pouca coisa, Alvo Humano também, que é um grande quadrinho, e recentemente ele escreveu algo que não fez tanto barulho lá fora, que é o Gotham Ano 1, agora a Panini tá publicando aqui no Brasil, né, é um único encadernado, são 6 edições, mas é, são aquelas 6 edições um pouco mais parrudas, E o Tom King conseguiu de novo, galera, isso é impressionantemente bom, nesse vídeo eu quero pegar na tua mão, e a gente junto vai esquecer o passado, vamos, pô, recém foi Natal, vamos aproveitar esse momento natalino e, né, já diria Frozen, let it go, mas então, eu acho que o título é meio autoexplicativo, Mas aqui a gente conhece uma Gotham dos anos 60, que tinha um nível de criminalidade menor que Metrópolis, né, Gotham era uma cidade exemplo, as empresas Wayne estão planejando construir uma empresa química naquele local, e isso tá causando alguns problemas, do nada some a filha dos Wayne, a Ellen Wayne, que é considerada a princesinha da cidade, né, nesse período essa família já é muito conhecida, então a mídia inteira cobre o que acontece com os Wayne, Aí um detetive particular chamado Sam Bradley, ele recebe uma carta sobre o rapto dessa menininha, e a carta tem uma assinatura embaixo, que é a do morcego, é uma história nos anos 60, tecnicamente não tem como ter um Batman, então, por que que tem um morcego ali? A gente vai conhecer as origens da corrupção, de tudo de ruim que aconteceu em Gotham, e inclusive do Batman, o que está acontecendo? Obviamente eu não vou falar nesse vídeo, mas que roteiro bem bolado, galera, tu começa com algumas dúvidas, e aparentemente é um caso simples, é um sequestro, tem um valor que vai ser pago pela vida da menina, e aí o Sam, que é esse detetive particular, ele acaba servindo de intermediário entre os raptores e os pais da criança, Só que é uma teia que vai se abrindo aos poucos, e a história vai ficando cada vez mais bizarra, de repente morre o parceiro do Sam nesse rolo todo, tem toda uma questão racial, até tem essa edição da Panini, Ela abre com um aviso para o leitor, sobre a linguagem que o quadrinho emprega, porque é um quadrinho dos anos 60, então, uma das questões de Gotham é o racismo, porque essa empresa química que vai ser construída, Ela está sendo colocada no bairro negro, e as pessoas estão sendo expulsas dali, é muito, muito interessante, o Tom King, ele costura um pouco da história norte-americana, com um pouco da história de Gotham, Ele vai brincando com o leitor o tempo todo, é muito fácil de fazer várias conexões, primeiro, ok, estão abrindo uma empresa química, Se você conhece do Batman, entende o que eu estou falando, tem o símbolo do morcego na carta, mas não tem Batman, o Batman ele até aparece na história, Todo quadrinho ele é narrado por Batman, justamente para ele conhecer as origens de Gotham, a história nunca contada, e que baita história, é algo que é estarrecedor, Como eu falei, então, o Tom King escreve a história, enquanto o Phil Hester desenha, eu amo o Phil Hester, eu acho ele muito, muito bom, Eu acho que já deu para perceber, que esse é um quadrinho no ar, ele tem toda a característica, tu vai ter uma dama fatal, tu tem o detetive particular, Tu tem a narração em off, mas eu acho que o principal, que é algo que geralmente as pessoas não comentam, as histórias no ar, elas também trazem um pessimismo, Um sistema que é falho, uma, sei lá, corrupção das instituições, já entra naquele seleto grupo de edições, que eu vou guardar com carinho na minha coleção, Vou até colocar um plastiquinho na volta, com certeza vai entrar nos melhores do ano, porque realmente, até a última página, tu tem camadas sendo reveladas, E o que tu imaginava que era de uma forma, na verdade, era de outra, leiam lá até o ano 1, ele chegou agora nas bancas, né, um lançamento bem recente, Foi muito bom te ter por aqui, lembra de apertar no botão do like, eu tô testando um formato diferente, né, vamos ver como é que fica essa configuração aqui em casa, E é isso, tá, até o próximo vídeo, tchau!